Comece pelas lacunas do mercado Além de escolher os livros como o primeiro produto da Amazon por conta de sua peculiaridade de mercado, que fornecia o melhor retorno no mercado online sobre os esforços da empresa, Jeff Bezos entendeu uma peculiaridade de mercado que fez com que a Amazon liderasse rapidamente o mercado literário nos Estados Unidos e depois em todo o mundo. Enquanto a absoluta maioria das livrarias focava principalmente nos livros mais procurados e vendidos, os chamados bestsellers ou hits, a Amazon voltou seu foco para catalogar o maior número possível de títulos de livros, e especialmente aqueles que tinham uma pequena demanda, mas que tinham interessados, capazes de pagar um preço até mesmo muito maior do que o praticado pelo mercado, simplesmente porque tinham dificuldade de encontrar o livro desejado nas livrarias tradicionais. Analisando o mercado literário, Bezos descobriu que se conseguisse ofertar um catálogo focado nos livros menos vendidos e mais específicos, ele poderia alcançar um número de consumidores praticamente infinito, enquanto as grandes livrarias estavam focadas apenas em alguns títulos que tinham uma demanda limitada de consumidores. Essa peculiaridade é descrita pelo autor Chris Anderson como cauda longa, e consiste basicamente no fato de que existe um volume imensamente maior de consumidores e de dinheiro nos pequenos nichos e nos livros menos procurados do que no pequeno grupo de poucos livros bestsellers que têm uma demanda alta, mas limitada de consumidores. Logo, enquanto os nichos eram quase infinitos, os principais títulos eram escassos e estavam saturados pela concorrência. Pensando nisso, a Amazon focou em catalogar os títulos mais específicos e menos procurados, mas que tinham clientes ávidos e dispostos a pagar até mesmo um preço maior do que a média de mercado. E para isso, a empresa também contou com a tecnologia e um sistema elaborado de logística. Como o site não correspondia a um estoque físico, mas apenas a uma vitrine virtual, a Amazon era capaz de catalogar quase todos os títulos de livros existentes no mundo. E assim, o cliente poderia escolher o livro que queria desde que seu título estivesse ali dentre as milhares de opções do site. Por conta desse catálogo, a Amazon podia colocar uma infinidade de títulos em seu site e somente se preocupar com o estoque depois que o livro fosse vendido. Dessa forma, quando um título pouco procurado era solicitado, a empresa entrava em contato com a editora respectiva e posteriormente enviava para o cliente o livro desejado. Claro que esse processo não era tão simples, mas graças a uma logística muito bem elaborada e a processos integrados, a Amazon conseguiu atender toda essa demanda, que até então era pouco ou praticamente não apreciada pelas principais livrarias da América. Posto isto, a Amazon se especializou em atacar primeiro as lacunas dos mercados, oferecendo quantidade e variedade para os consumidores, focando no volume quase infinito de consumidores de nicho, que geraram um volume financeiro maior do que o dos principais títulos do mercado. Dessa forma, tal como no boliche, a Amazon derrubava os primeiros pinos do boliche, para depois avançar para os seguintes, criando um método de dominação de mercado que representou um verdadeiro strike no mercado digital. Consolidando a tese de Chris Anderson, que defende que o verdadeiro dinheiro está nos nichos e não nos principais atores do mercado. E esta tese pode ser conhecida com mais detalhes no livro A Calda Longa. Através desse passo a passo, a Amazon domina as lacunas, para depois, com o caixa encorpado, avançar para os principais itens do mercado. Ou seja, enquanto as concorrentes focavam nos bestsellers, a Amazon focava no geral, para depois atacar esse ponto específico, oferecendo preços agressivos para posteriormente destronar os principais concorrentes. e aí